Querida Querida És a rosa do meu jardim E este nosso querer É o belo feito do Senhor E Deus no só caminho Nos colocou Foi o mesmo que colocou Nos mares, águas, no sol, calor E colocou estrelas No céu para brilhar E pois em mim o desejo De te amar Querida Não convém que eu viva só Eu preciso de alguém Que me auxilie no labor Querida Querida Nosso Deus Nomeou você Parada e juntoura E companheira Por onde eu for E Deus no só caminho Nos colocou Foi o mesmo que colocou Nos mares, águas, no sol, calor E colocou estrelas Do céu para brilhar E pois em mim o desejo De te amar E pois em mim o desejo De te amar E pois em mim o desejo De te amar E então Te Vas Tchau Tchau Tchau